Live Cinema, essa foi a atração da abertura da sétima edição do Festival Cinemice, que aconteceu no Sesc Santos. A ideia foi misturar curtas com performances ao vivo, feitas por atores. Nós apresentamos três curtas, que é justamente a programação desses quatro dias, e depois desses três curtas nós tivemos a apresentação Live Cinema, ou Light Show, que é o trabalhar a imagem feita em tempo real, a edição em tempo real, onde nós temos uma imersão do público, e o Cinemice, ele traz o público como protagonista. O que a gente quer passar é a arte, a emoção, o tema que fala, a luz que alimenta teus olhos, também está relacionado em alguns momentos que as pessoas podem identificar. E é isso, essa mistura de linguagens da arte, acho que é o principal, o quanto que é rico, e demonstrar para o público. O público teve total interação com o espetáculo, tiveram os olhos vendados, depois comeram chocolates e escutaram sons feitos pelos atores. Tudo para mexer com os sentidos. Eu gostei bastante mesmo, porque a diversidade, né, de cinema e essa apresentação de dança foi maravilhosa, né, puxa, o show, a atriz é sonora também, né, então ele para bem, dança muito bem, né, muito legal. Me deu vontade de fazer cinema também, muito bom, muito bom. O trabalho é interessante, o pessoal entrosado, a linguagem que de fato mexe com a nossa percepção, assim, de seres individuais mesmo, bem uma coisa de você se voltar para dentro de si, mas não se isolar do mundo, né, achei muito bom. O Festival Cinemice segue com programação até sábado. Todas as sessões de curtas e oficinas são de graça. Mais informações sobre a programação no site cineclubelanternamagica.blogspot.com.br Que o verde